Música Ó liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, indolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, um sonho ilícito A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, um pavido, um colosso E o teu futuro espelho é essa grandeza Terra adorada, entre outras mil És tu, Brasil, a pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Estou aqui com a secretária de educação, Zanza Parabenizar, viu, Zanza, por esse belo trabalho Por essa data marcante Que é a independência do Brasil 200 anos de nossa independência E parabenizar também o pessoal que compareceu aqui Prestigiar esse evento importante E também agradecer a escola agrícola, escola estadual, escola municipal E outras entidades que participaram conosco Nessa data tão especial de 200 anos de independência do nosso Brasil É um momento muito gratificante para nós Estarmos aqui hoje, né, nesse ato cívico Muito obrigada, Vira, pela sua participação, pela sua força Agradecemos a cada escola que participou Que não mediu os esforços A cada entidade A todos que colaboraram conosco A toda a comunidade A presença foi massiva E se Deus nos permitir Com a ajuda do nosso gestor O ano que vem nós teremos o desfile Do dia 7 de setembro Muito obrigada Com certeza terá, com a fé em Deus A Gita Brasil Eu adoro te ver contente A Gita Brasil Sacode esse meu país Pra gente ser feliz Feliz A Gita Brasil Adoro te ver contente A Gita Brasil O sonho de tanta gente A Gita Brasil Sacode esse meu país Pra gente ser feliz Feliz Oh, 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 oh Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar A Gita, a Gita do meu O meu Brasil O seu Brasil Deixe-me apresentar Deixe-me apresentar Que eu acabei de chegar Depois de me escutar Você vai ligar Você vai ligar o meu nome É que sou de um lugar Onde o céu morre é o chão Céu e chão O meu Brasil O seu Brasil A Gita Brasil Céu e chão, tudo é no pé Amarelo e azul